A Internazionale pretende continuar com a sua reformulação no plantel para a próxima temporada e continuar brigando de perto por títulos, visando principalmente a Champions, onde neste ano acabou caindo para o Liverpool, nas oitavas de finais. E por isso, além de fazer contratações pontuais, a Nerazzurri vai fazer boas vendas e liberar jogadores que estão fora dos planos. Então no vídeo de hoje, vamos ver quem pode deixar a Inter na próxima janela de verão e para onde cada um pode ir. Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva se você for novo e curtir o conteúdo. Sem mais delongas, bora logo para o vídeo de hoje. Com apenas um jogo disputado nessa temporada, Radu pretende deixar a Inter em busca de mais tempo de jogo. O time italiano também pretende negociar o Romeno de 24 anos, que desde a base foi tratado como uma grande promessa, mas até então não conseguiu vingar. O contrato com a Nerazzurri vai até 2024 e seu valor de mercado seria de 4 milhões de euros. Goleiro titular e capitão da Inter, Samir Randanovitch, tem contrato somente até o fim da temporada. Nos últimos dias, se falava de uma extensão por pelo menos mais um ano. Porém, o goleiro de 37 anos vem sendo criticado nos últimos dias. E se fala então que tem grandes chances dele partir. Contratado no início da temporada, Alex Kordas, de 39 anos, tem vínculo somente até o meio do ano. E a princípio, o goleiro não vai renovar. E é mais um dessa posição que deixará a Inter. Alexander Kolarov não renova o seu contrato e por isso deixa a Inter no fim de junho. O lateral esquerdo, de 36 anos, parece que vem planejando sua aposentadoria. Pelo menos, é o que vem falando a mídia italiana. No momento, não existe nenhum time interessado. O defensor Danilo D'Ambrosio também termina sua ligação ao fim da temporada. E até então, não se fala de uma renovação. A tendência mesmo é que o italiano de 33 anos fique livre no mercado e busque novos ares. Com sondagens do Tottenham e Manchester United, a Inter de Milão não descarta negociar Milan Skriniar. Até porque o contrato é curto, mas somente até o meio do próximo ano. E seria então uma grande oportunidade de fazer caixa. Visto que o defensor de 27 anos está avaliado hoje em 65 milhões de euros. E os ingleses prometem investir essa bolada. Skriniar nunca escondeu seu desejo de mudar de ares. Até porque faz um bom tempo que a sua saída vem sendo especulada. Situação parecida com o holandês Stefan De Vrij. Que também tem contrato até o meio de 2023. E seria mais um alvo de conte lá no Tottenham. Como o vínculo é curto e De Vrij está com seus 30 anos, o time italiano não descarta um negócio. Visto que essa é uma das últimas oportunidades de fazer um bom dinheiro com a sua venda. Ainda mais que seu valor de mercado está na casa de 30 milhões de euros. E a partir de agora, esses valores só devem cair. Já o uruguaio Matias Vecino termina o seu vínculo ao fim da temporada e não vai renovar. O meia de 30 anos pretende buscar uma nova equipe e por isso se torna um agente livre. Na Itália, Alasio está de olho e pode então fechar a sua contratação a custo zero. Arturo Vidal é o nome bem certo já. O meia chileno de 34 anos termina sua ligação no fim de junho e não vai renovar. Por isso seu futuro já vem sendo especulado. Apesar de ter sondagens do futebol europeu, como do Olympique de Marsella da França, Vidal pretende voltar ao futebol sul-americano e sonha em ganhar a Libertadores. Com isso seu principal destino para o meio desse ano pode ser o Flamengo. Um clube que ele sempre demonstrou interesse e vice-versa. Nos últimos dias já foi especulado uma negociação entre as partes e ele pode chegar então a partir de julho. Marcelo Brozovic tem uma situação parecida. O seu contrato também termina ao fim da temporada. Porém, essa ainda existe uma pequena possibilidade de renovação. A Inter vem negociando, mas até então não teve êxito. Por isso o meia croata de 30 anos tem grande possibilidade de se tornar um agente livre. Com um valor de mercado na casa de 40 milhões de euros, Brozovic poderia chegar de graça em qualquer equipe. E por isso interessados é o que não faltam. Apesar do Barcelona ser tratado como favorito hoje, existem ainda o Liverpool, Manchester United e PSG como fortes candidatos. Ivan Perisic tem contrato somente até o fim da temporada e ainda existe a possibilidade de uma permanência. A mídia italiana fala que a Inter segue tentando uma renovação e por isso o futuro do meia croata de 33 anos está totalmente em aberto. Alexi Sanches é mais um que deixará a Inter. Diferente dos demais, Sanches tem ainda vínculo até o meio de 2023. Porém, ele está fora dos planos e está na lista de negociáveis. O centroavante de 33 anos tem um baixo valor de mercado, cerca de 3 milhões e 500 mil euros. E por isso é um valor acessível para várias equipes. O River Plate da Argentina está de olho e não descarta repatriar o chileno. Everton da Inglaterra e o Olympique de Marsella da França são outras equipes de olho no futebol europeu. Um outro centroavante que deixará a Inter é Felipe Caicedo. O equatoriano de 33 anos foi emprestado a Inter no início do ano, junto com o Gênoa, porém nenhuma cláusula será exercida e ele volta ao Gênoa ao fim da temporada, após não ter um grande destaque com a camisa Nerazzurri. Força do ataque da Inter, Lautaro Martínez vem sendo muito especulado fora do clube italiano. Isso porque o seu bom futebol sempre chamou a atenção de várias equipes e a Inter não descarta negociá-lo. A ideia seria fazer como fez com o Lukaku e vender o argentino por um alto valor, fazendo um bom caixa. Aos 24 anos, Martínez hoje é alvo do Liverpool, Manchester United e do Tottenham. Jurgen Klopp, por sua vez, viu de perto o jogador nas oitavas da Champions e tem interesse de reforçar o seu ataque com ele, que seria hoje o seu alvo prioritário. Com um valor de mercado na casa de 70 milhões de euros, Lautaro Martínez só deve sair por um valor acima ou perto dos 100 milhões de euros. Bom galera, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Deixe aqui nos comentários qual time você gostaria de ver esse tipo de conteúdo. Eu já fiz do PSG. Dê uma passadinha no primeiro link da descrição. Não esqueça de comentar também a sua opinião sobre quem deveria deixar a Inter e quem deveria ficar desses nomes que eu falei no vídeo de hoje. Obrigado a presença de cada um de vocês e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus